O portal R7 conquistou o Prêmio Internacional Short Awards, o Oscar das redes sociais. O R7 venceu na categoria Experiência de Usuário, que reconhece as melhores soluções de navegação para o público e de integração de conteúdo e plataformas. A equipe do R7 fez pesquisas com recursos de internet para definir os assuntos que mais interessam a cada usuário. Todo esse trabalho resultou na mudança do layout do portal, feita para comemorar os 10 anos do R7. A Record TV e o R7 concorreram também nas categorias Melhor Cobertura Multiplataforma, com a transmissão dos Jogos Pan-Americanos de Lima no ano passado. Melhor Integração com Televisão ao Vivo, com o Reality Dance em Brasil, comandado por Xuxa Meneghel. Melhor Campanha Integrada, com o Reality A Fazenda, com Marcos Mion. Melhor em notícias e mídia, com o Jornal da Record. E ainda melhor o uso de vídeo no Facebook, com a série original O Sucesso no Fracasso.